Música Enquanto eu viver vivo, nunca deixarei o mercado triste Então cabela espalha, promove o mercado Música 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 E o mamãe Baby, vim a bota da cê Da 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 baby, é cue Duvidar que tem bem e é uma vez Oh, yeah, yeah No ba, no ba No ba sem medo é tudo nada Ok, ok Entra nois dois e tudo nada Bota matam a que el bode Gbote Bota matam a que el gbote Mi ma bota da 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 Yo ma wumãn 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 Baby, vim a bota da cê Da 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 baby, é cue Duvidar que tem bem e é uma vez Yo ma wumãn Yo ma wumãn Promove o mercado Yeah, yeah Yeah, yeah Li fuckia Yo ma a bota da 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 you Yo ma wumãn Eu ming i no Yo ma wumãn Yo ma wumãn